Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santos pra você e veja a provável escalação do Santos para encarar o Aldax italiano, Santos que muda esquema para visitar o Aldax. Vamos conferir a provável escalação do Santos, mas antes eu peço a você meu amigo, alô torcedor do peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações. O Santos terá um esquema tático diferente para enfrentar o Aldax italiano, jogo amanhã, quarta-feira, às 19h, no estádio El Teniente, pelas quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O técnico Odair Helman esboçou o time com três volantes, Alisson, Rodrigo Fernandes e Camacho. Com desfalques, Odair Helman deve levar a campo uma equipe mais forte defensivamente. Dodd e Lucas Lima foram poupados, Lucas Braga, Mendoza, Sandri, Marcos Leonardo e Felipe Jonathan são as outras baixas. Soteldo recuperado de lesão muscular será a opção para o segundo tempo. Daniel Ruiz deve alternar entre a armação e a ponta esquerda. Provável escalação do Santos tem João Paulo, João Lucas, Joaquim, Messias e Lucas Pires, Alisson, Rodrigo Fernandes e Camacho, Ângelo, Daniel Ruiz e David Washington. Repetindo, o goleiro é o João Paulo, na lateral direita, João Lucas, a dupla de zaga, Joaquim e Messias e Lucas Pires na lateral esquerda. Alisson, Rodrigo Fernandes e Camacho formam o meio de campo e Ângelo, Daniel Ruiz e David Washington o ataque do Santos. O Santos que está na terceira colocação do grupo E com quatro pontos e precisa vencer para ficar mais perto de vaga nas oitavas de final. Portanto, para a partida, o Der Helman não poderá contar com alguns titulares. Muitos serão preservados por conta da exigência física do calendário cheio. Com isso, os meninos da vila ganham espaço. Inclusive, o Wesley Patati, joia da base, que foi relacionado pela primeira vez na equipe titular nesta temporada, pode ser aproveitado na partida. A questão física é uma preocupação para a comissão técnica, que está poupando peças importantes de olho na agenda. Pela frente, o Santos tem uma sequência difícil de jogos no Brasileirão, o Internacional em casa, o Coritiba fora e Corinthians em casa. Além disso, tem um confronto decisivo pela Copa do Brasil no dia 31 deste mês contra o Bahia para decidir vaga nas quartas de final o jogo na Casa do Bahia, na Arena Fontenova. A decisão de preservar seus titulares deve possibilitar ao Der Helman utilizar reservas e rodar o elenco, inclusive dando oportunidades para jovens da base. O caso de Patati se encaixa neste cenário, uma vez que o menino brilha no sub-20, é uma joia da base com 11 gols em 19 jogos. Na atual temporada, ele é artilheiro do Brasileirão da categoria, com 8 gols em 9 partidas. Em 2022, Patati chegou a vestir a camisa do time principal sob o comando de Marcelo Fernandes, mas só saiu do banco de reservas em duas oportunidades. Confirmando, o Santos terá baixas importantes para o confronto desta quarta. Lucas Lima e Dodd serão preservados, como eu falei antes. Luan Dias também não viajou porque não foi inscrito nesta fase da Sul-Americana. Já no departamento médico, a equipe da Baixada tem alguns nomes, Sandri, Lucas Braga e Mendoza. A boa notícia para o torcedor Santista é o retorno de Soteldo e Ed Carlos relacionados para o jogo. Portanto, vamos confirmar novamente o possível time do Santos para enfrentar o Aldax italiano. João Paulo, João Lucas, Joaquim Messias e Lucas Pires, Alisson Rodrigo Fernandes e Camacho, Ângelo Daniel Ruiz e David Washington. Alô, torcedor do peixe! O que você acha desse time? Dá para encarar o Aldax italiano numa boa? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, meu amigo, se você não é inscrito neste canal que você está esperando, te inscreve agora, dá uma força para o Kodama, lembrando que eu estou preparando com muito amor e carinho o canal especial para você, torcedor do Santos, e vai se chamar RK Santos. RK de Roberto Kodama, Santos porque é o time do peixe. E nós vamos trazer informações, análises, a história do Santos, muitos gols históricos. Vai estar presente no canal RK Santos, um canal especial para você, torcedor do peixão. Então não esqueça, no mês de junho, RK Santos no ar para você, trazendo muitas informações do Santos. Muito obrigado, beijo no coração, te inscreve no canal, dá joinha sempre. Fique com Deus! Fique com Deus!